O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma em carta enviada a reportagem da Itatiaia que em breve estará em Minas Gerais. O petista cumpre pena desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. Mesmo preso, Lula é candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Como não pode conceder entrevistas e nem responder perguntas de jornalistas, Lula tem se comunicado através de textos, como publicado na semana passada pelo New York Times. Na Itatiaia, como prevê a legislação eleitoral, o ex-presidente teve o mesmo espaço concedido aos demais candidatos à presidência da República, que tem concedido entrevistas à emissora. Lula começa a carta dizendo o seguinte, abre aspas, Minha cara é de Lene Lopes, queridos e queridas ouvintes da Itatiaia, se eu pudesse estaria aí com vocês agora, comendo um bom prato de feijão tropeiro e ouvindo aqueles causos que só o povo mineiro sabe contar. E isto nas horas vagas, porque no resto do tempo, eu e o Fernando Haddad estaríamos percorrendo esse Estado, fazendo campanha para presidente e vice-presidente da República, porque é preciso e porque nós queremos colocar o Brasil outra vez nos trilhos do crescimento econômico com justiça social. E o Haddad e eu, com toda certeza, estaríamos também pedindo votos para reeleger o Pimentel governador e dar a Dilma uma votação histórica para o Senado, escreveu Lula na primeira parte da carta enviada à rádio Itatiaia, que deu ao candidato do PT o mesmo espaço concedido a outros candidatos à presidência da República. Lula prossegue o texto dizendo, abre aspas, Mas infelizmente eu não posso estar aí com vocês, porque aqueles que deram o golpe no povo brasileiro e derrubaram a primeira presidenta do Brasil, sem crime de responsabilidade, são os mesmos que me condenaram e me prenderam, sem nenhuma prova de qualquer crime cometido. São os mesmos que deixaram Minas Gerais com uma dívida do tamanho que tinha a Serra do Curral, antes de ser comida pela mineração. São os mesmos que tentaram impedir a candidatura do Pimentel à reeleição e que tentaram o tempo todo inviabilizar o governo dele, chegando inclusive a sabotar a renegociação da imensa dívida que eles criaram. E mesmo assim, o Pimentel governou e segue governando para todos os mineiros, principalmente para aqueles que mais necessitam, afirma Lula no texto enviado à Itatiaia. Ele continua a carta dizendo, abre aspas, E a vergonha dos nossos adversários é tanta que o candidato deles, o mesmo que não soube aceitar a derrota na eleição presidencial de 2014, achou mais prudente se esconder atrás de uma candidatura a deputado federal para não perder de novo para Dilma, dessa vez na disputa ao Senado. Foi assim que eles inventaram o mais novo prato da culinária mineira, indigesto e difícil de engolir. O escondidinho de Tucano repetiu Lula, uma frase que já havia dito em uma carta enviada para a Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores. Ele termina o texto da seguinte forma, abre aspas, Meus queridos e minhas queridas ouvintes da Itatiaia, minha cara Edilene, a quem darei uma entrevista exclusiva tão logo a democracia seja restaurada no nosso país. Preso injustamente em Curitiba, exilado do povo brasileiro, faço aqui uma promessa. Mais cedo do que temem meus adversários, estarei de volta a Minas e ao convívio com o povo mineiro e com o povo brasileiro, comemorando a nossa vitória tomando boas salinas, porque afinal ninguém é de ferro. Um grande abraço e até breve. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente do Brasil. Fecha aspas.